Vai! Quanto vê que eu tô indo, já, já, que eu vou ver aonde a bola vai, né? Vai! 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 Não, não, não... 3 é melhor vai 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 tá bom vamos vai 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 E aí E aí E aí E aí Não chama pra cama deixa eu pra cá E aí E aí E aí E aí E aí Boa É isso Tá pulando alcance certo Alcance do gol Isso Vai E aí 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 O que vai precisar de cá? O carro fazia pra lá? É. O carro fazia pra lá. O carro fazia pra lá. O carro fazia pra lá. Ah, essa aí foi igual um macaque. Que? Foi igual um macaque. Pô. Dá pra encaixar aqui, moleque. Abaixa de graça. Puxou. Vai. Vai. Boa. Vai. Madruga se inspirou, né, Madruga? Vai. Vai. Sai na foto. Imagina o do Pino fazendo isso, cara. Caralho, Madruga. Como é aquele dia ontem nós explicando? Caralho, ele vai se matar. Vai. 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 Arraia, essa daí foi boa. Abaixa a cabeça. Se não vai te machucar ainda vai te apanhar aí. Não. Se não vai te machucar ainda vai te apanhar aí. Vai. 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 Vai.